Luiz XI, o Rei Aranha O Luiz XI era filho do Carlos VII e de Maria de Anjou E nasceu em 1423 E também era conhecido como o Prudente, o Rei Aranha Devido ao seu ardil e a sua maneira maquiavélica de destruir os seus inimigos Enfim, ele era muito astuto e desconfiado, habilidoso, inteligente E tinha fama de ser cruel E também era ousado, ardiloso, inescrupuloso e traiçoeiro Ele passou grande parte da sua infância no castelo de Loche E somente aos 11 anos ele passou a viver com a sua mãe em Ambrosia Teve uma boa educação E era dedicado aos estudos e religioso Apesar de ter tido conflitos com a igreja Ele casou-se em 1435 com Margarida da Escócia Que era a filha do Rei Jaime I da Escócia Por determinação do seu pai E isso me desagradou profundamente Alguns historiadores afirmam que esse foi estuprindo a sua relação estrondosa com seu pai E aos 17 anos ele integrou a revolta da nobreza contra o seu pai E encabeçou a religião contra o seu pai E acabou sendo derrotado e exilado em Dauphiné Com a morte da Margarida em 1445 Ele casou-se com Carlota em 1457 Que era a filha de Luiz de Sabóia Duque de Sabóia Que era uma criança ainda E o casamento ele só foi consumado quando ela completou 14 anos E ele continuou conspirando contra o seu pai O Carlos VII Que o derrotou E ele acabou se refugiando em Borgonha Com o apoio do Duque de Borgonha Que era inimigo do seu pai E após ser derrotado Ele acabou sendo exilado Teve três filhos O Carlos VIII E duas filhas A Ana e a Jane A Ana era um Brilhante, esperta, bonita E sua filha Jane Era deficiente físico E não podia gerar filhos Então ele Casou a sua filha Jane Com seu sobrinho E assim Ele não poderia gerar Uma nova dinastia Que qual ameaçava A associação do seu filho Com a promessa de que Caso ele viesse a falecer Seu sobrinho O tornaria o regente Do seu filho Carlos VIII O que não aconteceu Porque a sua filha Ana Tornou-se a regente Em 1457 Quando ele fugia Do reino da França E fez uma estadia Na cidade de Tiaute Em Flandres Em uma pensão Um hotel O Luiz conheceu O Oliver Dain Mais tarde Passou a ser conhecido Como Oliver do mal O Diabo Daí o Luiz Fez ele O seu barbeiro oficial E criado Daí ele Virou tipo um braço direito Do reino O qual ele Servia as tramões Do reino Fazia o trabalho sujo Enfim Em 1461 Quando o Luiz voltou Para a França E subiu ao trono O Oliver Dain O acompanhou Ele tornou-se poderoso E tornou-se cavaleiro Da Câmara do Rei E conde de Milã Em 1476 Capitão do castelo De Lache Que era a prisão real E governador De Sante Quente Em 1477 Tomou a cidade de Torné Em nome do rei Com a morte do rei Em 1483 Ele e outros Que eram prediletos Do rei Foram encarcerados E acusados de roubo Assassinado E etc Foi enforcado E estrangulado Em maio de 1484 Ele aparece No romance Do Victor Hugo Notre Dame De Paris Quando ele subiu Ao trono Ele teve apoio Dos burgueses Para combater Os senhores feudais Que havia se unido A Inglaterra E lutou Contra os senhores feudais Adotou uma Força política De centralização Do poder E limitou Os privilégios E os poderes Da nobreza E acabou Fondo o fim Ao feudalismo Na França O seu reinado Ele caracterizou-se Pela longa luta Da França Para consolidar Suas fronteiras Em 1469 Doou seu irmão Carlos O ducado De Guilhem Em 1475 Ele assinou O tratado De Pequeguine Que pôs fim Ao conflito Com a Inglaterra Em 1477 Ele derrotou O duque Carlos Temerari De Burgonha Na batalha De Nancy Planejou a morte Do duque De Burgonha O Carlos Temerari Em 1482 Ele assinou O tratado De Arras Que deu A França A soberania Sobre Burgonha A Picardia E o Franco Condado Após ele Vencer a nobreza Ele reorganizou O país E fortaleceu A monarquia Ele estimulou O comércio A indústria E a mineração Estabeleceu Fábrica de seda Em Lyon Foi as artes Ciências Universidades Entre 1480 E 1482 Incorporou O condado De Anjou Provença E Burgonha O reino Da França Em definitiva E montou Um exército Permanente Daí A França Ela passou A caminhar Em passos Fíveis Para o Absolutismo E acabou Comovendo As bases Do Absolutismo E também Ainda no início Ao período Moderno E teve Várias amantes E morreu Em 1483 Aos 60 anos E foi substituído Por seu filho Carlos VIII Bom É mais ou menos Isso aí Eu vou ficando Por aqui Eu vou ficando Eu vou ficando Eu vou ficando Eu vou ficando Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma